Oi gente, hoje eu vou fazer suco de laranja com cenoura Uma delícia esse suco, eu fazia muito para as crianças na creche lá no Paraná Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? Esse suco gente é nutritivo, tem bastante vitamina C Para o suco nós vamos precisar a água, laranja e a cenoura A água, aqui eu tenho mais ou menos uns 300ml de água que eu vou colocar no liquidificador Vou cortar a minha cenoura em pedaços, né? Como ela vai ser batida não precisa picar grandes mesmo Vou colocar ela dentro do liquidificador Vou pegar a minha laranja A laranja tá meio seca gente, olha Tira esses aqui, olha Eu gosto de fazer ela assim, olha Eu acho que é mais prática do que descascar Olha, tira esse miolinho branco dela Aí faz assim, olha, fica mais fácil Olha, de novo Tem que tirar esse miolinho, tá gente? E automaticamente a semente também Semente Depois que eu descasquei a laranja Eu vou colocar os pedaços no liquidificador Eu vou bater por mais ou menos de 2 a 3 minutinhos Se precisar, eu coloco um pouquinho mais de água aqui, tá? Se precisar Agora, depois que eu bati, eu agora vou peneirar Se vocês quiserem deixar com esse bagaço Também pode Coloca mais água, né? Aqui porque tá bem forte No caso eu vou colocar mais água depois Aí depois que eu peneirar tudo Eu venho mostrar pra vocês Da continuidade Olha gente, depois que vocês Coaram o suco de vocês Ou vocês podem acrescentar de água Água gelada Ou vocês fazem como eu Eu peguei água com gás E vou colocar aqui dentro Olha, se vocês quiserem Ou deixa assim natural, né? Ou coloca açúcar a gosto, né? Vem aqui Ou deixa Tá bom, mãe, de açúcar, mãe Ou deixa sem açúcar, né? Ou a pessoa adoça o copo Do jeito que queira, né? E assim ficou o meu suco Se vocês gostaram, deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Fica com Deus e até o próximo vídeo E assim ficou o meu suco